E aí Faço uso da tribuna para dizer que também estive nessa reunião, né, vereador Graubi. Nós saímos daqui, inclusive, com esse compromisso, né, quando os senhores estiveram aqui, numa outra oportunidade, e nós ficamos com esse compromisso, inclusive eu, de ligar ao secretário de educação, confirmar uma reunião que até então não estava confirmada, né, foi o que me passaram, mas tão logo eu liguei para a secretaria, a reunião foi marcada, porque naquele momento, onde nós nos reunimos aqui, segundo a secretaria de educação, que eu liguei no mesmo dia, a reunião ainda não estava confirmada, mas enfim, confirmou-se a reunião, tão logo eu também liguei para a secretária de saúde, que lá não esteve, lamentável isso, estamos tratando de vida, estamos falando de saúde, essa é uma situação que envolve duas cadeiras, saúde e educação, e que não podemos nos frustrar, nos mostrar morosos. Então, lamento que a secretária não tenha estado lá, embora mesmo eu tenha me dito que estaria lá, na reunião e na oportunidade, não me manifestei, até porque os ônibus afloraram, e eu preferia entrar mudo e sair calado. Mas eu estive ali, pude assistir, pude acompanhar, pude entender a sugestão do conselheiro Tanuz, hoje presidente do Conselho Tutelar, que sugeriu aí a audiência pública. Quero dizer que estamos falando de direito de criança e adolescente, estou pedagogo, conhecedor de direitos, luto pelo direito do seu filho, sou comissão de educação, e acredito, o município, sim, está buscando o melhor para o seu filho. Eu acho que quando o município se propõe a fazer, por exemplo, o asfalto, a tocar a secretaria de meio ambiente ou qualquer outra, o município não está inerte à questão da educação e do cuidado, principalmente, ao que tange o direito da criança e adolescente. Muito mais se tratando da questão do sujeito autista. Penso que o executivo está sensibilizado, penso que o secretário teve ali uma posição coerente, as mães puderam falar, colocar o que realmente as incomodavam. Acho que realmente a secretaria de educação também é um dos lugares onde essa discussão tem que tomar um rumo, e aí agora é somente esperar a tão sonhada audiência pública na qual todos nós estaremos juntos e aguardando que realmente os senhores pais, tanto quanto os seus filhos, sujeitos de direitos, possam desfrutar dessa inclusão do seu lugar dentro do processo educacional. Muito obrigado. Boa noite.